Galera, eu tô precisando muito da ajuda de vocês. Tem um perfil, cara, que tá falando super mal da gente. Chama Arroba Bagunceiros. Então eu gostaria de pedir pra vocês denunciarem esse perfil, tá bom? Até porque, gente, tá vindo num timing horroroso, tá? Porque hoje eu tô lançando a minha carreira de personal organizer. Eu sou uma pessoa super organizada. Ô, Jessica! Eu odeio bagunça, cara. Quantas calcinhas você tem? Quanta bunda você tem? Que ela é quantidade de calcinha. É uma bunda só pra botar calcinha. Ai, tem que ir lá, gente. Ela é muito engraçada. Não! Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Ela não vai falar com vocês. Terezinha, pelo amor de Deus, cara. Eu tô tentando limpar aqui a minha barra com os meus seguidores, tá bom? É o único lugar que você consegue limpar alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. Eu te ajudo a limpar a tua barra e você ajuda eu a limpar a minha, tá bom? Tá, entendi. Tá bom. Galera, deixa eu mostrar pra vocês a minha primeira cliente. Terezinha, maravilhosa. Conta pra eles o quanto eu te ajudei a ser uma pessoa organizada. Larga que você falciane. Jéssica é largada dessa aqui, ó. As coisas dela tudo espalhadas. Ah, não. A pontona dela. Menina, não dá pra isso. Na cama de Jéssica bagunçada. E os ursos de pelúcia, que tem vários ursos de pelúcia. E olha, foi mais o que me deu. O ursos da pôr criança e da pôr criança. Só um minutinho. Olha aí, cara. Tá bombando muito esse arroba aqui. Bagunceiros. Até Sabrina Sato tá seguindo, ó lá. Quem tá seguindo? Sabrina Sato. Então eu vou chamar a namorada de Ferdinanda pra vir aqui dar uma limpeza no seu quarto. Não, não precisa. Não precisa, não. Não precisa. Inclusive, vamos dar pra ficar mais. Jéssica, não. Não, não. Jéssica, eu vou chamar. Eu vou chamar.